E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UES do ano de 2022 que fala pra gente o seguinte, considerando o trabalho realizado por uma força conservativa atuando sobre uma partícula entre dois pontos X e Y do espaço, julgue as seguintes afirmações. Bem, antes da gente analisar as afirmações, vamos entender o seguinte, quando a gente fala de uma força conservativa, que eu vou colocar aqui nesse caso, como a FC, você precisa lembrar de algumas características. Quais são as características? A força conservativa, quando ela realiza um trabalho, esse trabalho não depende, não depende da trajetória. E o que significa isso, Luiz? Vamos supor que você tenha os pontos aqui, o tal do X e aqui o tal do Y. E aí, você pode fazer várias trajetórias pra levar a partícula. Você pode fazer essa trajetória verde, você pode fazer a trajetória laranja, ou você pode ir direto pela trajetória vermelha. Tanto faz. Se for a força conservativa, você, independente se vai pelo caminho verde, vermelho ou laranja, o trabalho vai ser o mesmo. Beleza? Então, você só precisa analisar a distância entre os pontos, ou a posição do corpo no começo e no final. Show de bola? E aí, ele fala pra gente o seguinte, o trabalho é nulo se a partícula sai de X em direção a Y e retorna para X. Exatamente, é nulo. Por quê? Porque sai do X e volta para o X. A distância, né? Você precisa lembrar que o trabalho é força vezes distância. Como é uma força conservativa, só vai depender da posição final e da posição inicial. Então, a distância entre esses dois pontos vai ser zero, porque começa no ponto e termina nele mesmo. Beleza? Então, essa opção está correta. A gente já pode eliminar a letra B, a letra C também. Beleza? Vamos lá. A 2 fala o seguinte, depende da trajetória que liga X a Y, não. Independe da trajetória. Então, a opção 2 está incorreta. A gente já pode vir aqui e já marcar a letra D. Beleza? Mas vamos ver o porquê da terceira não está certa. Ele fala o seguinte, é não nulo se a partícula sai de X em direção a Y e retorna a X. Na verdade, não. É nulo sim. Se essa opção está certa, se a 3 estiver certa, a 1 estaria errada, né, gente? E vice-versa. E a 4 fala, independe da trajetória que liga X e Y, exatamente. Então, a gente vai ficando aí com o gabarito na letra D. Show de bola? E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.